Fala galera, doutor Pimenta na área pra apimentar ainda mais seus conhecimentos e hoje na área de investimento eu vou dar uma dica bem legal que sei que muita gente vai me martelar aí como fizeram no Instagram, mas primeiro já deixa seu like, se inscreve aqui no meu canal e se o vídeo fizer sentido pra você, compartilha também, beleza? Seguinte galera, esses dias eu postei no meu stories lá, pro pessoal fazer perguntas pra mim, interagir comigo e um dos meus seguidores perguntou aonde começar a investir se eu não tiver muito dinheiro aí eu falo pra você, na poupança, muita gente vai falar, mas a poupança não dá nada, exatamente, a poupança, entre aspas, é o pior investimento que tem porém, mesmo assim, ainda tem um pequeno lucro, então, estando no lucro, pra mim, eu acho que é válido mas, por que que eu tô falando assim pra vocês? Não vou falar pra vocês, invista então, realmente na poupança porque a poupança, se você atrelar ela à inflação, realmente ela não vai dar nada mas tem pessoas assim como meu pai, que é dessas pessoas antigas, conservadoras, que gosta da poupança e não faz, infelizmente, essa conta aí mas, por que que eu falo pra você aí, invista na poupança? eu quero falar pra você investir aonde você tenha conhecimento ou seja, se você tem pouca grana e não tem conhecimento de mercado, deixa lá caso contrário, você vai pro CDB, pro CDI, independente aí da sua instituição bancária aí sim, depois, você pode abrir uma conta numa corretora e começar aí a operar tesouro direto que tem uma rentabilidade um pouquinho melhor e depois, com o tempo aí, entrar no mercado de renda variável mas, é isso que eu falo pra você, adquira primeiro conhecimento ao invés de entrar no mercado que você não conhece então, tem pessoas que ainda vai falar nossa, mas a poupança, você tá afirmando aí que é pra colocar a grana lá realmente, a pessoa tem que colocar a grana na poupança se ela não entende nada no mercado porque daí, primeiro, ela deixa lá o dinheiro na poupança vai adquirir conhecimento depois, ela vem aplicar no mercado aí com o conhecimento correto nesse meio tempo aí, também vale lembrar que o que? a poupança, ela não tem uma liquidez diária, né? ela tem aí, digamos, um tempo hábil se você deposita hoje, você só tem uma rentabilidade daqui 30 dias mas, como eu disse, a poupança não vale praticamente nada mas, não tendo conhecimento, deixa a grana lá que é melhor ter um pouquinho do que perder mas, eu ainda prefiro aí, em contas que tenha rentabilidade diária que você possa aplicar no CDB ou CDI com liquidez diária, pra você ver o dinheiro rendendo ali pelo menos um pouquinho, todo dia mas, feito isso, galera, vai atrás do seu conhecimento vai atrás de estudar um pouco do mercado abrir uma conta numa corretora, assim como a Clear que a corretagem é zero mas, adquira conhecimento pra daí você colocar a grana em algo que você realmente entenda beleza? então é isso que eu tô falando pra vocês sei que o vídeo vai ser polêmico eu quero que vocês deixem o comentário aqui embaixo do vídeo já deixa seu like aí sendo positivo ou negativo enfim, eu quero saber sim a opinião de vocês se você não tem nenhum conhecimento e não tem muita grana você prefere deixar na poupança ou você prefere já ir pra um mercado que você não conhece praticamente nada e arriscar ter lucro ou, de repente, ter prejuízo do seu dinheiro agora, se você tiver prejuízo você vai ter a mente programada pra aguentar esse preju é isso também que é muito interessante saber, galera o mercado de renda variável você tem que ter aí uma mente, uma performance muito foda pra poder aguentar aguentar aí a volatilidade dos ativos então fica a dica pra você invista no seu conhecimento feito isso eu aconselho muito você estudar aí sempre o mercado pra saber qual o melhor tipo de aplicação pra você tá legal? um super beijo e até o próximo